Qualquer coisa que esteja sobre sua responsabilidade vai deteriorar sem atenção, cuidado e atitudes. Pode vir fogo, poder. O que você está aprendendo para aplicar lá fora? É igual o culto que foi uma bênção, o fogo caiu, o poder. Aí o camarada chega em casa e conta, rapaz, que culto, mas que culto, que culto. O que o pastor perguntou? Não sei, mas foi tremendo. Escuta essa aqui. Qualquer coisa que esteja sobre seu cuidado, pode anotar o que estou te falando, sobre sua responsabilidade, melhor, vai deteriorar sem atenção, cuidado e atitude. Vou repetir. Qualquer coisa que esteja sobre sua responsabilidade vai deteriorar sem atenção, cuidado e atitudes. Deixa para lá. Casamento, família. Ah, deixa para lá. Não é problema não. Relacionamentos, trabalho, vida espiritual. Aquilo que estiver sobre seu cuidado e que você não dá atenção, que você não está observando com cuidado e que você não toma atitudes, vai se deteriorar. Casou, não estou nem aí para a mulher, não estou nem aí para o marido, vai deteriorar essa relação. Está os filhos aí jogados, vai ter problema. Trabalhe de qualquer jeito. Aquilo que está sobre a sua responsabilidade vai ser mandado embora. Eu estou falando para você de coisas práticas. Eu não estou falando para você de teologia profunda e que você não aplica nada para a sua vida. Isso aqui você pode aplicar que funciona. Eu sou muito preocupado para pregar para o povo, não para o culto, mas para depois do culto. O que adianta eu pregar aqui e você voar, subir pela parede, rodopiar? Falar língua estranha do início ao fim, mas quando você dá aquela porta para fora, nada serviu para você. É igual aquela história que eu não tenho nada, eu sou pentecostal, não tenho nada contra fogo, contra poder. Pode vir fogo, poder. O que você está aprendendo para aplicar lá fora? É igual o culto que foi uma bênção, fogo caiu, poder. Aí chegou, o camarada chega em casa e conta, rapaz, que culto, mas que culto, que culto. O que o pastor perguntou? Não sei, mas foi tremendo. Como é que pode esse negócio? Como é que pode isso? Então, eu estou trazendo uma palavra simples para você aplicar na sua vida. Atitudes para você romper. E até a nossa visão! Amém! 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 Legenda Adriana Zanotto